Ontem, quinta-feira, teve jogo, jogo de válido pela primeira rodada do Campeonato Alagoano neste segundo turno, a Copa Maceió. Asa e CSA voltaram a se enfrentar, repetindo assim a final do último domingo, a final do primeiro turno. E pra variar, o placar foi um empate. Jogo do Asa em Arapiraca e o adversário não é novidade para ninguém. Pela terceira vez seguida e pela sexta vez só este ano, o Alvinegro enfrentou o CSA. Depois do apito inicial, o CSA saiu na frente. Cobrança de falta perto da área e Marco Antônio cobrou forte, mas a bola subiu demais. Asa no ataque, Marlon foi pelo lado esquerdo, arriscou e não deu. Em seguida, Marlon novamente. De longe mirou o gol e Jefferson fez a defesa. Gabriel cruzou na área, Alex Henrique tentou e Asa Gasolina afastou. De rebote, Max Carrasco chutou e Jefferson defendeu. Cobrança de falta para o CSA. Marco Antônio cobrou e passou perto. O Ederson chutou mirando o gol e Jefferson ficou com a bola. Marco Antônio arriscou de longe para o CSA e Marcão defendeu. Bola na área e Rony tentou de cabeça, mas foi para fora. O Ederson cruzou pelo lado direito, Alex recebeu e chutou errado. O Ederson passou para Alex Henrique, o meia chutou errado. No segundo tempo, também nada de gols. As duas equipes demoraram a se encontrar no jogo. Cobrança de falta para o Asa. Rairo bateu e Jefferson fez a defesa. Escanteio para o CSA. Marco Antônio mandou direto na área e Lucas Bahia tirou a bola. Outra cobrança de Marco Antônio. Ele cobra e ninguém chega na bola. O Ederson invadiu a grande área e mandou o chute, mas Jefferson estava lá. O Ederson foi para o ataque e Marco Thiago fez falta dura no jogador. Marco Thiago, na sua estreia no azulão, foi expulso. A última oportunidade do jogo ficou com Asa, mas Jefferson fez o jogo terminar no 0x0. As equipes somaram um ponto cada. É um ponto importante. A gente começou agora o segundo turno jogando fora de casa. Vai ser poucas equipes que vão conseguir aqui somar pontos. Então a gente tem que valorizar esse empate e dentro de casa, no jogo domingo, a gente conseguiu os três pontos. Acho que o mais importante agora foi essa postura que o time manteve agora no segundo turno, que é uma competição totalmente diferente, passando uma borracha naquilo no primeiro turno que passou. Acho que se a gente manter, tenho certeza que a gente tem total condições de pontuar bastante aqui para lá e chegar no final novamente. Acho que as equipes estão se conhecendo bastante. São seis, se não me engano, seis jogos aí. Acho que realmente é uma partida que vai se decidir nos detalhes. Mas nossa equipe teve uma boa postura, que foi para cima, buscou o resultado de cada lance, de início ao fim. Acho que felicidades ali no Convertemos em gols. Mas é isso, acho que o que eu friso agora, nesse primeiro jogo, acho que é a postura que tivemos, que mantivemos no primeiro turno, que vai ser importantíssimo para manter agora até o final do segundo turno. Não deixa de ser um bom resultado, mas também não foi um mau resultado de empate até aqui. Porque é uma equipe grande e com certeza as outras equipes aqui dificilmente conseguiram algum ponto. Porque o jogo foi muito estudado e marcado também. Eles marcavam nossos laterais, nós marcávamos eles também. Quer dizer, é um jogo onde as duas equipes estavam procurando jogar e quando nós estávamos jogando na parte ofensiva, estava marcando. Então, jogo igual, muito disputado. E não tem descanso. Os dois times voltam a campo no domingo para buscarem a primeira vitória. O Aza vai até Santana e enfrentar o Ipanema. Já o CSA recebe no Rei Pelé o CSE de Palmeira dos Índios. Difícil. Todos os jogos são difíceis. Pode ter certeza que é um jogo muito difícil, um jogo de paciência, um jogo de inteligência, que você tem que saber jogar contra as equipes para aceitar uma vitória. Nós respeitamos todos e qualquer adversário, pode ser o CSE, CRB, Aza, todos. Mas todos os adversários que nós formos jogar, seja onde for, a primeira intenção nossa é vencer. O respeito é bom, a gente tem, mas sempre pensando em vitória. É um jogo um pouco diferente, né? As dimensões do campo, o estado do gramado, o forte calor. Para as duas equipes, não só para nós, que vamos ter dificuldade. Temos a volta do Didira. E o Didira voltando, a gente já começa a montar a partir de amanhã à tarde, que é a nossa representação, já alguma coisa para o jogo de domingo. Mas esse pouco tempo é mais de recuperação nesses atletas. Vamos trabalhar amanhã à tarde, sábado, para definir alguma coisa. Agora, nós precisamos ter um pouco mais de felicidade a hora que a gente chega no gol adversário. Nós chegamos algumas vezes hoje, algumas o goleiro fez boas defesas, e outras nós chegamos um pouco atrasados na jogada, para fazer o gol. Mas nada reclamar dos atletas, que eles tentaram os 90 minutos.